Aqui está, aqui está, o povo sem medo, sem medo de lutar, aqui está, o povo sem medo, sem medo de lutar. Olha aí pessoal, é a comunidade da Fidel Castro, nesse momento fechando a BES 050, iniciando a greve geral nesse 14 de junho, para parar o Brasil contra a reforma da Previdência, contra o corte das verbas na educação por emprego, está só começando meu povo, é o dia todo, mais tarde temos mais luta lá na Praça Clarimundo Carneiro, Uberlândia na luta, fechamento da BES 050, entroncamento com a BR365, olha aí, vamos lá gente, está só começando o dia.